Sou de um teatro para incriminar uma pessoa e livrar a outra, né? Por quê? Porque cederam o direito dele ficar calado. Nossa. Cederam o direito dele ficar calado. Para uns cede o direito de ficar calado, mas para outros não. Se outros que forem do lado de lá mentir, olha, ele vai... Mas como ele é de esquerda, você pode ficar calado, porque a justiça brasileira é para o bem do povo. E a justiça brasileira não tem um lado. É isso aí. A justiça brasileira, ela julga corretamente, né, pessoal? Essa é a grande verdade. Será que é mesmo? Porque pelo menos os que os meus olhos e os seus olhos viram aí... Nossos olhos viram. Nós vimos, contemplamos, ele se dizendo esquerdista o tempo todo. E aí ele foi concedido o direito de ficar calado. Estranho, vocês não acham? Muito estranho. E aí? Tchau. A CIDADE NO BRASIL